Olá rapaziada, Johnny MC Pega a Visão Sai um som aqui, tá ligado? No canal WR Hit O som do meu mano Rocha Fit WG Veste a 10 É Rocha, veste a 10 e vai que atua Vamos ver como é que tá o bagulho E fé em Deus A bateria da câmera já tá chorando Porque era desse jeito Mina, dida, des ко мне Rodas de cem Miro os pacos, perdiz pra voz, meu bem Miro a voz atrás de Maquilaren São mó cefalseis com os novosuvos com a tênis Tiro 7x2, gets back Só faz de lim com o เข Viajar o mundo em Karl Zika A Giaca dispensando guerra Sun kick in seasons A sana ser o mano Take smaller, blぇ ну 사람들 Teds locos la mancha Da olhos no pano Vertindo lá Erva devagar, queimando Sete ondas na mente Solou fim do ano O dorto o pico, mano Cerebro tanano Bola paquistão tão muçulmano Chata na line só vai aguentando Sinistro só tão mais respeitando Cala a boca e faça esse beck Chama ela pra viciar 10 a 10 Chanel no corpo dela com esse batom red Porta nem seu cat Bola 7, puxa e rola Veste a 10, passa a bola Cachilin toda hora Combustível mais gostosa Ultimamente me sentindo que tudo ele vai rolar Tô avançando o nível a cada dia mais alto A meta dessa vida é me torna milionário Tô comigo fudendo, quero ser pacu no funcionário Quero ser pacu no funcionário Quero ser pacu no funcionário Minha mãe fez um homem no otário Quero din-din, mano cifrão, tudo pra mim Meu irmão, pacu de nota, acho que já mal Quero um milhão, posto no império, dada e sultão Já tô ligado, qual é da parada? Ela quer cola por causa de status Quero engenharia cachorro vacinado Quem te pode anotar o número errado Já fica ligada, não ligo pra nada Porque na minha cama tô só mais uma puta De carteira assinada, descobri tua farsa Depois de te fuder mais uma Essa China, visão de fama, que é relacionamento sério E eu não vi que me cercada Tô morrendo um adultério Coitado do Mr. Casa Coitado do Mr. Casa Do outro Mr. Casa, tá ligado? Deixou saudade Toda hora Com os tiros Mais gostosa Coitado do Mr. Casa Com os tiros Beata Com os tiros Com os tiros Com os tiros Familiar, gastaram a onda sem neurose Salve Rocha, gastou cria Salve WG, gastou O beat ficou muito foda, tá ligado? Produção do WR Hit Então, gastou também, tá ligado? Rapaziada, o som tá no canal WR Hit Confiram o som, vejam o que vocês acharam, tá ligado? Johnny MC, máximo respeito, gastou Rocha, tu é foda, cria Tamo junto